Beleza filhão, tudo bom? Tudo bem. Seu nome? Ricardo. Qual o estúdio? Estúdio Ricardo Tatuí, Salvador. Bacana. Quais trampos você tá trazendo pra convenção? Mano, então, eu já tenho algum tempo que eu tenho trazido só old school e new school. Porque eu já tenho 18 anos tatuando e... Então, como eu já tenho esse tempo, eu gosto das tatuagens tradicionais. Mas como a origem foi o grafite de rua que me trouxe até a tatuagem, eu acabei entrando pelo new school, que parece grafite na pedra. É verdade. Entendeu? O Alisson falou que você é um cara que tá com os filtros de old school já. Pode crer, eu comecei a fazer old school, na verdade, porque eu vi o Alisson tatuando. Eu não curtia muito esse estilo. Mas depois que eu vi os trampos dele, aí eu fiquei na filha e comecei a estudar. Bacana. E esse aqui, tem algum trampo aqui? Não, esse trampo é do Eduardo dos Anjos. É um parceiro aí de... Não é grande risco, tá dividido o estande comigo. E a pessoa que a tatuagem já foi embora. Bacana. Então você tá com um old e um do new school. Cara, fala os contatos do teu estúdio, endereço, contato de internet. Então, o meu estúdio fica em Salvador. Aí a galera pode me encontrar no Facebook Ricardo Tatuagens. E... É o meio mais fácil de falar comigo. Lá tem todas as informações. Tem e-mail, telefone, endereço e tudo. Bacana.